E hoje na série de entrevistas com os coordenadores de cursos do Centro Universitário DC, a nossa conversa é com o coordenador do curso de Engenharia Elétrica, professor mestrando Marcelo Brandt. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Sempre é bom poder divulgar o curso. Bom, o estudante que pretende fazer um curso de Engenharia Elétrica, ele tem que gostar bastante de Matemática e de Física, se não... Se não, não tem como. O nosso curso se baseia nessas duas grandes áreas, então a gente tem que sim ter um belo conhecimento nessas áreas. Então tem que gostar, tem que saber lidar bem com a Matemática e com a Física. E quais as áreas de atuação da Engenharia Elétrica e qual o campo de atuação? Ele é amplo? Ele é bem amplo. Esse é um curso bem amplo. A gente tem em qualquer área que um Engenharia Elétrica pode trabalhar. Então você pode assinar projetos, você tem projetos residenciais, comerciais, industriais, você pode trabalhar na parte de controle e automação, você pode assinar projetos de automação. E sim, nós temos algumas áreas um pouco mais específicas também para nós atuarmos mais efetivamente. A energia está associada muito ao desenvolvimento de uma cidade, de uma região, e isso implica em uma mão de obra qualificada. A procura é muito grande por esses profissionais em várias áreas específicas, né? Por exemplo, nós temos a Itaipu aqui. Isso mesmo. A gente precisa sim ter uma mão de obra bem qualificada. No curso de Engenharia Elétrica, a gente tem algumas cadeias que a gente segue que colocam exatamente essa parte, desde a parte de geração até a chegada de energia no seu consumidor. Então você tem que atuar em vários setores ali e você tem que ter uma procura muito grande desse profissional, porque ele é um profissional bem escasso. A gente forma poucos profissionais, infelizmente, muito pelo fato de que nas disciplinas difíceis de matemática e física pesam um pouquinho no pessoal, mas é um curso bem escasso de gente na área para poder trabalhar. Como o curso é difícil, quem se forma, quem sai da faculdade, ele sai capacitado para o mercado de trabalho. Com certeza. O nosso curso é um curso com uma dificuldade muito elevada. Então você tem que sim formar um profissional com uma qualidade essencial para o mercado. Então qualquer profissional que se forme em Engenharia Elétrica, ele pode atuar em plena atividade aí, que ele vai conseguir levar todas as suas respectivas funções. Para o estudante, a parte prática é essencial. Como é a estrutura dos laboratórios aqui na UDC? Estão em perfeitas condições. Recentemente a gente teve a avaliação do MEC, então eles avaliam tanto a parte do curso quanto a parte dos laboratórios. E nessa avaliação a gente recebeu um dos maiores conceitos, conceito 4, a nota máxima é 5. E eles avaliaram exatamente essa parte estrutural. E os nossos laboratórios estão com equipamentos extremamente de qualidade. Coisas muito boas mesmo que a gente pode utilizar ali no dia a dia dos estudantes. O curso é um curso novo? É um curso novo, é. Em relação aos outros. Nós estamos agora com o nono período. Então no final do ano vamos formar a primeira turma. E então para poder formar tem que ter a avaliação do MEC. E o MEC avaliou o nosso curso. Então a nota máxima seria 5 e a gente conseguiu 4. Então ali entra vários quesitos. Então por exemplo, a nossa quantidade de profissionais com titulação. Então profissionais com doutorado e mestrado, a gente tem vários aqui na instituição. A gente conseguiu ter um bom nível nesse também. E o curso tem ênfase maior em que área de atuação da engenharia? Nossa parte, nossa ênfase maior é em sistemas elétricos de potência. O que seria isso? Que seria então a parte geração, transmissão e distribuição de energia. Então a Itaipu, por exemplo, aqui, ela gera energia, transporta para algum lugar. Deste lugar sai para os consumidores. Então essa parte da geração, então das usinas, tanto pequenas centrais hidrelétricas, como usinas eólicas, usinas térmicas, tem que gerar energia e levar para algum canto. E esse canto, então a parte de transmissão e depois a gente parte para o consumidor, que é a nossa parte de distribuição. Essa é a nossa maior área de atuação mesmo. O estudante, ele sai com uma visão muito ampla de toda a área da engenharia? Sai, sai. Então nosso ênfase maior é em sistemas elétricos de potência, mas a gente tem várias disciplinas na área de controle, na parte de eletrônica, então qualquer microcontroladores, então todas essas áreas que envolvem componentes eletrônicos, a gente atua também e a gente tem esse conhecimento no nosso dia a dia aí na engenharia de cista. Então quem gosta de física e de matemática pode fazer a inscrição para o curso de engenharia, agora é dia 4 de junho. Com certeza, pode ir lá, com certeza que não vai ser bem recebido aí na instituição para a gente continuar esse conhecimento. E são quantos anos de estudo? São 10 períodos, no caso 5 anos. 5 anos. 5 anos. Nossa grade é semestral, então você tem, desde o primeiro período até o décimo período, sempre voltado então nessa nossa grande área aí de sistemas elétricos de potência. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço.